O lugar onde eu mais evangelizei, o lugar onde eu mais ganhei gente pra Jesus, não foi do lado de fora, foi dentro do hospital. Sabe o que me deixava às vezes até confuso? Tava eu e a minha mãe dentro do hospital. Aí tinha uma fila, todos os anos tem fila. E fila da Unicamp, então não tem preferencial, porque todo mundo tá ruim. Todo mundo tá ruim. E de repente, na fila, pra passar o tempo, a gente começa a conversar. E quando a gente começava a conversar, as pessoas começavam a contar os problemas deles. Na fila, a gente orava pelas pessoas. Alguns dias depois, eu encontrava com a pessoa pegando a pasta de alta dela e indo embora. Ela tinha sido curada. E eu continuava lá. Mas o que eu já tava entendendo ali? Eu tava entendendo que eu tinha que ser grato, porque era o momento de fazer uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida.